Boa noite. Boa noite. Câmara proíbe terceirização de atividades PIN para empresas públicas. Dilma indica o jurista Luiz Edson Fachin para a vaga de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. FMI aponta que fraco desempenho da economia brasileira vai afetar o crescimento da América Latina. Obama pede ao Congresso americano que retire Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo. E São Paulo recebe pela primeira vez um casal de ursos polares. Câmara decide que empresas públicas não poderão contratar terceirizados para atividades PIN. O projeto que prevê a terceirização foi retomado hoje pela Câmara dos Deputados. Os parlamentares discutiram destaques do texto que foi aprovado na semana passada e prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade. Os parlamentares excluíram as empresas públicas desse processo de terceirização. Com isso, empresas controladas pela União, estados e municípios ficam impedidas de contratar funcionários para as chamadas atividade PIN por meio de empresas terceirizadas. A mudança foi proposta pelo PSDB e teve o apoio também do PT. A questão da terceirização é polêmica. Representantes dos trabalhadores são contra a lei e argumentam que ela vai provocar precarização. Já empresários defendem que a legislação promoverá maior formalização e mais empregos. A votação foi suspensa agora à noite e será retomada amanhã, no começo da tarde. O relatório do Fundo Monetário Internacional afirma que o fraco crescimento do Brasil este ano deve afetar o PIB de toda a América Latina. De acordo com o FMI, a América Latina e o Caribe devem registrar o quinto ano seguido de desaceleração econômica. O PIB do bloco deve crescer apenas 0,9%. Para o FMI, o Brasil deve ter retração de 1%. A previsão de expansão para a economia mundial é de 3,5% em 2015. E agora a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa os dados divulgados hoje pelo FMI. É, acabou aquela desculpa para lá de repetida pelo governo, de que a piora da nossa economia veio da crise internacional. Isso já não colava há bastante tempo, mas agora está no relatório do FMI. A economia brasileira vai encolher 1% este ano e por aqui temos previsões até mais pessimistas. Enquanto a economia mundial vai crescer 3,5%. E o Brasil é que vai comprometer o resultado da América Latina, que deve ter essa expansão de apenas 0,9%. Na América do Sul, só vai ganhar da Venezuela, com retração prevista em 7%. Até a Argentina, imagina só, a Argentina deve ficar melhor, com uma retração de 0,3%. São números, projeções, mas mostram que a crise atual veio de problemas domésticos, da péssima gestão da economia nos últimos anos, que agora exigem uma correção de rota muito mais difícil, que vai levar a economia a uma retração, com inflação elevada, mais desemprego. Tem mais, o relatório do FMI também traz um carimbo ruim para o Brasil. Observa que, além das questões macroeconômicas, o país ainda tem um problema bem conhecido, que é a corrupção. Não é novidade, mas é péssimo do ponto de vista de credibilidade. Mais do que colocar a economia em ordem, para retomarmos um desempenho mais satisfatório, ainda é preciso desmontar toda a estrutura de corrupção das várias áreas e níveis de governo. São casos de corrupção que não acabam mais, um maior que o outro. Isso também afugenta investidores, fora outras consequências nocivas para a economia. O que está acontecendo com a Petrobras é o retrato dessa situação. O mercado agora está na expectativa da divulgação do balanço da estatal, com números auditados e confiáveis, que mostrem o quanto houve de perda de recursos em decorrência de corrupção, superfaturamento, desvio de verbas. Corrupção agora entra na contabilidade formal. Eu volto na quinta. Até lá. Com a queda nas vendas de veículos, montadoras estão dando folgas e férias coletivas para os funcionários. 2.500 trabalhadores da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, estão de folga entre hoje e amanhã. Outros 750 já estão em lay-off, que é quando há redução de horas ou até suspensão temporária dos contratos de trabalho. De acordo com a Mercedes, a medida tem como objetivo gerenciar o estoque excedente. Também em São Bernardo do Campo, a Volkswagen vai parar todas as atividades da fábrica entre os dias 4 e 14 de maio. 13 mil trabalhadores vão parar. A fábrica da Volvo, em Curitiba, vai colocar os 1.500 funcionários do setor de caminhões em regime de banco de horas, entre os dias 20 de abril e 4 de maio. Até 2016, São Paulo deverá ter 150 quilômetros de corredores de ônibus. Essa foi a promessa de campanha feita pelo prefeito Fernando Haddad, mas até agora, a atual gestão entregou apenas 40 quilômetros. Nossa equipe constatou que algumas obras estão paradas. Este corredor de ônibus, formado por sete avenidas, entre elas a Inajarte Souza e a Rio Branco, liga o bairro da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, ao centro da capital. As obras para readequar o corredor com novos pontos e plataformas foram iniciadas em 15 de agosto de 2013, de acordo com o site da Prefeitura, e devem terminar em 15 de agosto deste ano. Mas, nos canteiros, não há funcionários, apenas muito entulho. Perde o maior tempo aqui, né? Parada aqui, nós perdemos o maior tempão aí no trânsito. Este aqui será o corredor da avenida Luiz Carlos Berrine, da Zona Sul. Aqui não encontramos também nenhum operário trabalhando. Agora, o que chama a atenção é que na placa ali da obra, o prazo de execução é de 18 meses, ou seja, ele estaria funcionando já no mês que vem. Prazo que dificilmente será cumprido. O trecho de pouco mais de 3 quilômetros começou a ser feito em novembro de 2013. Uma obra orçada em 45 milhões de reais. Quem passa por aqui de carro diz que o trânsito piorou muito. Mais demora para chegar no trabalho, mais demora para chegar onde quer que eu vá, né? O trânsito não flui? Não flui. O prefeito Fernando Haddad confirma a paralisação das obras. Segundo ele, além de atrasos em processos de licenciamento ambiental e desapropriações, há também a falta de dinheiro. Até agora, a prefeitura recebeu do governo federal 418 milhões de reais dos 4 bilhões prometidos para a mobilidade urbana da cidade. Nós tivemos um problema no primeiro trimestre. Tivemos uma reunião com a PEOP. Já superamos. Eles, inclusive, comunicaram pelo informativo deles que a solução que a gente deu satisfez. Tanto o Inajar quanto o Berrini estão sendo retomados. Nós tivemos problema mesmo de empenho, mas já está resolvido. Hoje, esquentou aqui na capital paulista. As temperaturas chegaram a uns 29 graus à tarde, mas não choveu. Agora à noite, a temperatura caiu um pouco e está em torno de 20 graus. A partir de amanhã, pode chover, mas de forma isolada e passageira. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para o estado de São Paulo. O tempo só deve continuar firme, com sol, céu azul e nada de chuva, na faixa litorânea do estado. Nas outras regiões, o ar seco perde força e permite que as áreas de instabilidade avancem, provocando chuvas a partir da tarde. As pancadas podem até ser fortes, há risco de raios, mas a chuva não deve se prolongar por muito tempo. A máxima chega a ultrapassar a marca dos 30 graus em várias cidades do centro-oeste paulista. No norte, só a cidade de Franca, que terá um dia mais fresquinho, com máxima de 26 graus. E no litoral, onde o tempo fica firme, faz calor de até 29 graus em Caraguatatuba e em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o dia começa ensolarado, mas a partir da tarde a nebulosidade aumenta e aí podem vir as pancadas de chuva. Nessa madrugada, a mínima é de 17 e máxima em torno dos 28 graus amanhã. Na quinta, o tempo fica bem parecido e a máxima se mantém. Já na sexta-feira, as temperaturas têm uma ligeira queda devido ao tempo mais nublado e a mínima será de 16, com máxima prevista de 26 graus. E a novela das sacolinhas teve hoje mais um capítulo. O PROCON de São Paulo afirma que vai notificar supermercados que cobram pelo fornecimento das novas sacolinhas aos consumidores. A lei que proíbe o comércio de fornecer as antigas sacolas de plástico derivado do petróleo, não estipula regras sobre a cobrança ou não das novas, feitas de material renovável. Em São Paulo, as principais redes de supermercado passaram a cobrar de 8 a 20 centavos por embalagem fornecida. Um absurdo, porque não é, porque se você já está fazendo compra e ainda tem que pagar mais de sacolinha, não acho justo isso não. Devia ser gratuito, né? É um absurdo você pagar um monte de imposto e ainda tem que pagar a sacola para levar para casa, né? Você preferiu a caixa, hein? Eu levo a caixa, a caixa também ajuda. É a caixa de graça? O PROCON anunciou que vai notificar os supermercados pelo que considera cobrança abusiva. Para o PROCON, o custo da sacolinha já está embutido no preço dos produtos. Nesse caso, o consumidor estaria sendo cobrado duas vezes pelo mesmo serviço, o que fere o Código de Defesa do Consumidor. Em nota, a Associação Paulista de Supermercados nega a cobrança dupla. Diz que o preço das sacolinhas antigas não integra mais o custo operacional das lojas. Explicação que a APAS vai ter de detalhar na defesa no PROCON. Se não convencer, o órgão que defende o consumidor diz que pode acionar a justiça para questionar a legalidade da cobrança. O prefeito Fernando Haddad, que na semana passada classificou como incoerente a cobrança extra, voltou hoje a condenar a prática. Disse que a prefeitura está trabalhando junto ao PROCON para que a cobrança não seja feita. Para Haddad, o esforço contra a poluição na cidade deve ser de todos. Isso daí é um começo para as pessoas começarem a se conscientizar que o meio ambiente é mais importante do que qualquer comodidade individual. E da cobrança, o que você acha? Eu acho que é ruim, mas as pessoas começam a se conscientizar a partir do momento que começa a pesar no bolso. Henrique Alves será o novo ministro do Turismo. A informação foi divulgada no começo da noite pelos sites dos jornais Folha de São Paulo e O Globo. Ex-presidente da Câmara, Alves, do PMDB, deve ter a nomeação publicada no Diário Oficial na quinta-feira, segundo a Folha. Atualmente, a pasta do turismo é comandada por Vinícius Lages. O presidente Dilma Rousseff indica o jurista Luiz Edson Fachin para a vaga de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Luiz Edson Fachin é advogado e professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito do Paraná. Ele implantou o doutorado em Direito na instituição e criou o Núcleo de Estudo em Direito Civil Constitucional. Fez mestrado pela PUC de São Paulo e pós-doutorado no Canadá. É hoje um dos mais importantes nomes do direito civil brasileiro, sendo há tempos cogitado para assumir uma cadeira no STF. Anteriormente, foi preterido pelo nome de Luiz Roberto Barroso. E direto de Brasília, nosso comentarista Josias de Souza fala sobre a escolha de Luiz Edson Fachin para o STF. Dilma Rousseff demorou oito meses e meio para escolher o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Isto é quase o prazo de uma gravidez. Nunca tinha acontecido antes, nenhum outro presidente demorou tanto tempo para escolher um ministro. A demora produziu cenas constrangedoras. Numa sessão pública do tribunal, os ministros mais antigos, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, chegaram a desancar a presidente. Disseram que era inadmissível, inaceitável, que Dilma demorasse tanto tempo para indicar um ministro, atrapalhando o funcionamento regular do tribunal. Finalmente, veio à luz o nome do advogado paranaense Luiz Edson Fachin, nome respeitado. Mas para chegar a esse nome, Dilma submeteu o processo a um segundo constrangimento, uma segunda anomalia. A presidente da República consultou o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. O Renan, como todo mundo sabe, é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo investigado na Operação Lava Jato. Veja bem, a presidente da República consulta um senador, que é alvo de um inquérito no tribunal, sob o magistrado que ela indicará para esse mesmo tribunal. Ainda que o novo ministro não participe do julgamento desenvolvido na Lava Jato, não parece apropriada essa consulta. O nome de Fachin é muito respeitado. Eu conversava com alguns ministros do Supremo, um deles, Marco Aurélio Mello, quando disse que é um nome que vai ser muito bem recebido na corte. Tem pessoas que são muito respeitadas que o recomendam, como o advogado René Ariel Dotti, do Paraná. Fala muito bem do novo ministro, tanto que ele vai ser muito bem acolhido no Supremo. E também no Senado é improvável que o nome seja rejeitado. Quem já aprovou nomes piores do que esse, não vai agora criar caso com o nome do doutor Fachin. Deve ser aprovado com facilidade. Boa noite. Ex-diretor da SBM, empresa holandesa acusada de pagar propina na Petrobras, disse que o governo segurou denúncia de corrupção e esperou a reeleição de Dilma Rousseff para abrir o processo. O jornal Folha de São Paulo entrevistou o delator do processo que corre na Holanda, Jonathan Taylor. O ex-executivo da SBM diz ter repassado à Controladoria Geral da União, em agosto, documentos internos e extratos de depósitos em paraísos fiscais, uma lista com nomes da Petrobras e até contratos com o lobista brasileiro, Júlio Feynman, apontado como o elo da propina entre a SBM e a estatal brasileira. Mas a investigação só foi aberta em novembro pela Controladoria Geral da União. Segundo Taylor, a demora foi proposital para não prejudicar a campanha eleitoral de Dilma. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, contestou a acusação. Em nome do Ministério da Justiça, repeli com veemência qualquer afirmação, insinuação ou ilação de que possa ter havido, nesse caso, qualquer acobertamento do ponto de vista da investigação e da eventual instauração de processo punitivo. A CGU tomou todas as medidas de investigação necessárias. E quem quer acobertar, não investiga. Quem quer protelar, não toma as medidas que foram tomadas. E agora vamos ao comentário de José Neumann Pinto. Vamos começar por uma observação óbvia. A Dilma mentiu quando disse que manda a Polícia Federal, o Ministério Público, o juiz do Paraná, processarem os corruptos pela primeira vez na história. Olha, o PT mentiu quando fez anúncio na televisão dizendo a mesma coisa. E por que eu digo isso? Porque nós estamos no Estado Democrático de Direito. Prender, soltar, processar o Poder Executivo, fazer isso. Ou na ditadura, que não é o caso, ou na época dos coronéis. O PT tem aí o neocoronelismo, mas ainda assim, não é para acreditar numa história dessa. Mesmo assim, temos que chamar a atenção para a importância dessa notícia. Um delator britânico, Jonathan David Taylor, ex-diretor da SBM offshore, uma empresa holandesa, ou seja, gente que não tem nenhum envolvimento com a política brasileira, afirma, peremptoriamente, que acusaram a Petrobras de ter pago propina na SBM e a Controladoria Geral da União nega. Não ao mesmo tempo, o juiz Sérgio Moro escreveu na ordem de prisão do André Vargas que o Ministério da Saúde negou informação à justiça, ou seja, obstruiu o trabalho da justiça, o que é um crime, a respeito de uma reunião sigilenta, como diria Odorico Paraguaçu, entre o ex-ministro Alexandre Padilha, o ex-líder do PT e ex-vice-presidente da Câmara, André Vargas, e o bandido ladrão paranaense, Youssef, para tratar de assuntos de um laboratório fajuto do doleiro em questão, delator premiado, com o Ministério da Saúde. É claro que o Ministério da Saúde negou, é claro, você ouviu aí o calzídico, o cardoso, negando também o óbvio e usando tudo aquilo que o sócio usado diz, repilo, veem-me de mente, repilo veem-me de mente o quê? Os fatos, a obviedade dos fatos, o cara delatou em agosto, o processo foi aberto depois da eleição em novembro. Quer dizer, você, está aí sentado em sua casa assistindo o jornal, você acredita na versão do Teiro e do juiz Sérgio Moro, de que o PT obstruiu a justiça para ganhar a eleição? Ou você acredita no Cardoso, no Ágil, no Simão, na Dilma e no Rui Falcão? Escolha. Bom, enquanto você pensa nisso, eu peço para você voltar aqui na sexta-feira, para um novo encontro direto ao assunto comigo. Até lá! A seguir, mais um dia histórico na relação Cuba-Estados Unidos. Obama pede que o país seja tirado da lista das nações que apoiam o terrorismo. E um casal que vem chamando a atenção aqui em São Paulo. Ursos polares chegam à capital e poderão ser vistos no aquário da cidade. Suas axilas parecem bonitas depois da depilação? Olhe mais de perto. Com uma lupa, você consegue ver como a depilação irrita a sua pele. Só o antitranspirante Dove, com seu exclusivo 1 quarto de creme hidratante, ajuda a pele a se recuperar, deixando suas axilas visivelmente mais suaves, macias e bonitas em apenas 3 dias. Pele mais macia e hidratada. Proteção efetiva. Dove, o número 1 em cuidado com as axilas. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Hoje nós vamos debater sobre esse assunto tão polêmico. Tem apresentação de música italiana com o meu querido amigo cantor Lully Chiaro. E eu ainda recebo o querido Cassolinha. Olha que coisa boa. A partir de hoje vai se tornar nosso colaborador. Não perca o Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Vem, estou te esperando. Tô te esperando. A Anistia Internacional relata que mais de 2 mil mulheres foram raptadas na Nigéria no ano passado. O informe foi divulgado um ano depois de o grupo extremista Boko Haram sequestrar mais de 200 meninas numa escola nigeriana. A Anistia Internacional apurou 38 casos de sequestros em massa de mulheres adultas e menores feitos pelo grupo radical. Hoje, faz um ano que o Boko Haram sequestrou 276 alunas de uma escola da cidade de Shibok, nordeste da Nigéria. O exército nigeriano afirma saber onde estão as adolescentes, que teriam sido separadas em vários grupos, mas avalia que um resgate seria muito arriscado para elas. A campanha para encontrar as meninas ganhou apoio internacional. O chefe do Boko Haram, Abubakar Shekhal, declarou que as jovens que não eram muçulmanas foram convertidas ao Islã e que todas estão casadas. Mulheres e adolescentes que conseguiram fugir sequestradas em outras ações contaram que ficaram presas em condições degradantes e foram usadas como cozinheiras, escravas sexuais ou combatentes em ações contra suas próprias aldeias. Hoje, os Estados Unidos deram mais um passo em direção a uma reaproximação definitiva com Cuba. O presidente Barack Obama decidiu tirar a ilha governada pelos irmãos Castro da lista de países que apoiam o terrorismo. Obama enviou hoje ao Congresso um informe ressaltando a intenção de remover Cuba da lista. Agora, os parlamentares terão 45 dias para bloquear a decisão do presidente. Caso contrário, ela entrará em vigor automaticamente após esse prazo. A medida é uma exigência do governo cubano para avançar na reaproximação entre os dois países, anunciada em dezembro. No texto, Obama afirma que pode provar que Cuba não proporcionou apoio ao terrorismo internacional nos últimos seis meses e que o país deu garantias de que não vai fazer isso no futuro. Além de Cuba, outros três países que os Estados Unidos acusam de apoiar o terrorismo são Irã, Sudão e Síria. São Paulo recebe pela primeira vez um casal de ursos polares. Os bichos ficarão num aquário aqui da cidade. A visitação para o público será aberta na quinta-feira. O aquário investiu 15 milhões de reais para hospedar os ursos e outros animais bem diferentes. A nova área, que tem 6 mil metros quadrados, tem muitas novidades. Famílias de suricatos, os intrépidos macacos-cologos, os curiosos lêmures e os exóticos cangurus que vieram da Austrália. Esse está até com um filhotinho na bolsa que fica na barriga. Os tanques de água salgada, tem leão marinho e lobo do mar. O final desse passeio é o começo de uma aventura inédita para quem mora aqui em São Paulo. Pela primeira vez a cidade recebe ursos polares. Esse é o peregrino, um macho de meia tonelada. E foi realmente uma aventura trazê-los de avião da Rússia aqui para a cidade. Foi preciso fretar um voo para os animais. Além do macho, também veio a fêmea Aurora, de 250 quilos. Só a viagem e o transporte até o aquário custaram 22 mil dólares, cerca de 68 mil reais. O recinto tem 1.500 metros quadrados e é refrigerado 24 horas por dia. E tem até neve artificial. A manutenção também é cara. Os ursos comem 42 quilos de carnes, peixes, frutas e verduras por dia. Peregrino e Aurora vieram em uma parceria do Aquário de São Paulo com o zoológico Kazan da Rússia, para que pesquisadores brasileiros possam estudar e reproduzir a espécie em cativeiro. E não é que o namoro deu certo? A Aurora já pode estar esperando filhotes. A gente tem umas suspeitas porque a gente já viu os dois copulando, né? Teve todo o comportamento já de início de reprodução deles. O Aquário de São Paulo é um empreendimento privado, aberto há nove anos em São Paulo, que recebe 30 mil visitantes por mês. Com a expansão, o preço dos ingressos também subiu. A partir do dia 16, eles custarão 60 reais para adultos e 40 para crianças de 2 a 12 anos. A edição das 10, o Jornal da Gazeta fica por aqui. Boa noite pra você. Fica agora com o Rony Vonno Todo Seu. Uma ótima noite pra você e até amanhã. A atriz e comediante Grace Gianucas responde tudo em A Máquina. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho